Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Vamos falar sobre 2018? O que você espera do ano novo? Como todo mundo, né? Espera realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano passado, porque 2017 foi bravo, não foi? Mas agora é hora de comemorar a chegada de um ano de Júpiter, o planeta da expansão, do otimismo, da sorte e da alegria. A energia jupiteriana é rica em habilidade para realizar, administrar e aperfeiçoar aquilo que os outros criam. Por isso, 2018 promete ser um ano excelente para aprender e também para ensinar. A fé, a religiosidade e as leis terão destaque especial na vida das pessoas e dos países. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de otimismo, hein? Que pode te levar a acreditar em pessoas, planos e situações que dificilmente darão os resultados que você imaginava. E o que torna esse ano de Júpiter totalmente especial ou muito especial é o fato de o planeta estar em escorpião, o signo da sempre misteriosa e poderosa oitava casa astral. Se de um lado, pode acentuar a sua capacidade de reformar, de transformar, pode também estimular decisões emocionais precipitadas e excessiva atração pelos prazeres. É muito importante saber e se preparar, hein? Júpiter em escorpião pode trazer vitórias grandiosas e surpreendentes, mas também fracassos retumbantes, tá? Dito isso, vamos então às previsões para o seu signo. Libra, Libra! Tudo certinho, Libra! Vamos ver o que os astros prometem para o seu signo no ano novo? Olha, Júpiter vai te ofertar vibrações generosas e dará sinal verde para você começar curso, mudar de casa, ambiente ou até de vida, hein? Contatos e conversas vão abrir novas portas e você terá muita habilidade para se adaptar. Pode criar vínculos de afeto com quem você não encontra sempre. No trabalho, Libra! Os astros devem abrir as portas para você conquistar melhorias salariais. Abuse das suas ideias engenhosas e da sua confiança para motivar as pessoas no ambiente profissional, inclusive chefes e superiores. Mas não descarte rivalidades, tá certo? Fique de olho nos seus concorrentes, nas suas concorrentes. Tudo bem com a saúde? Olha, minha amiga Libriana, meu amigo Libriano, convém prestar mais atenção nos sinais do seu corpo e vigiar suas atitudes, evitando empurrar pequenos probleminhas com a barriga. A sorte estará do seu lado, mas você também vai ter que se cuidar um pouco mais e melhor, tá? Vai jorrar dinheiro? É, dinheiro? Olha, você terá oportunidade de ampliar os seus recursos através de iniciativas diferentes, mas busque orientação antes de partir para a ação. Entre 10 de março e 10 de julho, pode sentir um desejo irresistível de torrar o seu dinheiro em Libra, principalmente em coisas bonitas, roupas, bolsas, né? Cuidado lá, hein? E a paquera? Olha, o sonho de encontrar sua alma gêmea pode ser realizado. Seu coração vai clamar por um romance estável. A conquista será muito bem influenciada pela atração física e a química será poderosa. Só não vale tomar decisão apressada para não quebrar a cara. Valeu, Libra! No romance, bom, em 2018 você vai curtir um período de realizações com a pessoa amada. Do dia 16 de maio em diante, Marte promete fortes emoções, inclusive com notícia de gravidez, adoção ou nascimento de criança. Valeu, Libra! Aí, portanto, foram as previsões para o seu signo para o ano novo. E as previsões mais completas, claro, você encontra nas nossas revistas em todas as bancas da cidade. Um grande 2018 para você! Valeu, Libra! E vamos ficando por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, você que se inscreve no meu canal, muito obrigado, né? Mais de 120 mil inscritos em 2017, quanto com você para a gente chegar a 200, 300 mil em 2018, tá certo? Um beijo, um abraço forte! Saúde e sorte para você em 2018! E até a próxima!